O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Dias da Fonseca. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca e estou aqui para a segunda aula do nosso curso de Direito do Trabalho, falando de jornada do trabalho. Na nossa primeira aula, encerramos falando sobre controle da jornada de trabalho, controle do horário de trabalho do empregado. E nessa senda, falaremos agora sobre alguns empregados que, por razões muito específicas, não têm a sua jornada de trabalho controlada. Eu me refiro especificamente à previsão importantíssima do artigo 62 da CLT, que exclui do regime da duração de trabalho duas espécies de empregados. A primeira espécie de empregado excluída do regime da duração do trabalho diz respeito ao trabalhador em atividade externa. O trabalhador em atividade externa, assim como o trabalhador de confiança previsto no artigo 2º, do mesmo artigo 62 da CLT, não faz uso a todas aquelas parcelas inerentes à duração do trabalho. Se nós pegarmos a CLT e verificarmos aonde está topologicamente inscrito o artigo 62, veremos que ele se encontra dentro de um capítulo. Capítulo esse que cuida das horas extras, horas extraordinárias que nós vimos na aula passada, que cuida do descanso semanal remunerado e que cuida de intervalos em geral. A previsão do artigo 62, que nós começaremos a destrinchar a partir de agora para essas duas espécies de empregado, é de que todas essas previsões relativas ao regime da duração do trabalho não se aplicam a essas espécies de empregado. Veremos por que é que isso acontece. O primeiro caso é do empregado que trabalha em serviço externo. Para esse empregado que trabalha em serviço externo, diz a CLT, no artigo 62, inciso 1º, que é preciso que seja anotada essa circunstância na sua carteira de trabalho. Como assim? É preciso que o empregador apanhe a carteira de trabalho desse empregado que trabalha externamente e faça escrever uma anotação como Trabalhador sujeito a regime externo de trabalho, não sujeito a controle de jornada. O trabalhador externo que não é sujeito a controle de jornada, assim é, não por uma vontade do empregador, mas sim por uma contingência da própria forma como o trabalho é prestado. Com isso eu quero dizer que isso não está a significar que o trabalhador, só porque se ativa externamente, não tem sua jornada controlada, não é um ato de vontade do empregador. É preciso que a jornada cumprida externamente, fora do ambiente geográfico da empresa, não permita, por este mesmo motivo ao empregador, fazer o devido controle. O que eu quero também dizer com isso é que, para muitos casos que vocês certamente conhecem, a despeito da jornada ser prestada fora do ambiente físico da empresa, é possível, por meios indiretos, controlar a jornada de trabalho do empregado. O entregador de mercadorias que sai a cidade adentro fazendo entregas para a empresa, entregas essas precisamente controladas e organizadas pelo empregador, que tem a franca possibilidade de saber quanto tempo se gasta para fazer essas entregas, esse trabalhador externo não está incluído naquela exceção do artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, como exceção que é, deve ser interpretado restritivamente, de tal forma que apenas os empregados que trabalhem externamente e que, por essa circunstância, torne inviável o controle da jornada de trabalho, não se enquadra naquela, não se aplica a ele o regime da duração do trabalho. Portanto, na nossa atualidade, com a evolução da tecnologia, que permite, na maior parte dos casos, o controle à distância do serviço do empregado, cada vez tem se diminuído o campo para a inscrição do empregado em serviço externo, naquela exceção do artigo 62 da CLT. O caso clássico do trabalhador externo, que normalmente era inserido no artigo 62 da CLT, era o motorista, o motorista de caminhão, o motorista rodoviário. Porque, anos atrás, de fato, era muito difícil o controle da atividade desse motorista que trabalhava externamente. E, obviamente, é bom lembrar que a CLT, onde se contém essa previsão, é de 1943. Mas, muito mais recentemente, o que nós temos visto é que, nos caminhões mais modernos, eles são dotados de rastreamento por satélite, existe aquele tacógrafo que mede a velocidade média do caminhão, existe, obviamente, o telefone celular, existem as rotas de entregas que, normalmente, são previstas pelo empregador, e tudo isso, em conjunto, caminha para excluir, para retirar esse trabalhador externo daquela exceção do artigo 62. Por quê? Porque é possível ao empregador controlar indiretamente a sua jornada. De tal forma que se tem diminuído muito, na prática, o campo de aplicação desse artigo 62 da CLT. Mas, em regra, podemos dizer que o empregado que trabalha em serviço externo, cuja atividade não permita o controle da duração do trabalho pelo empregador, quanto a este, não se aplica o regime da duração do trabalho. Nós falamos aqui sobre horas extras no último encontro, na última aula. Por exemplo, esse empregador não fará jus ao pagamento de horas extras, justamente por essa impossibilidade de caracterização das horas extras. Esse é o artigo 62, inciso I. A outra exceção do trabalhador não sujeito ao controle da jornada diz respeito ao trabalhador de confiança, ao empregado de confiança que exerça cargo de gestão. Na redação do artigo 62 da CLT, inciso II, disse que esses empregados são os gerentes considerados os exercentes de cargo de gestão aos quais se equiparam, para efeito do disposto nesse artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Vejam, não se enganem, não é o fato de o nome, a qualificação do cargo, gerente, diretor, chefe de departamento ou filial, que é a referência da CLT, não é a designação do cargo que indica estarmos frente ao exercente do cargo de confiança, do cargo de gestão. É evidente que o nome pode não refletir exatamente a essência do que se faz. Como uma espécie de brincadeira, em aulas que eu tenho ministrado Brasil afora, a gente sempre costuma mencionar que, numa garrafa de uísque, se você enchê-la de guaraná, não adianta, na hora que você colocar no copo vai ter gosto de guaraná. Não de uísque. De igual forma, se um sujeito tem o nome na empresa de gerente, mas se é submetido a uma série de ordens de um superior hierárquico no mesmo ambiente de trabalho, ele não está inscrito nessa exceção que eu estou mencionando agora há pouco. É preciso que esse tal empregado de confiança, exercente de cargo de gestão, em primeiro lugar, tenha uma série de poderes e autonomia, de forma que seja encarado dentro do seu ambiente de trabalho como um verdadeiro substituto do empregador. Daí a referência na lei a exercício de cargo de gestão. De forma mais simples e prática, penso que nós podemos dizer que esse exercente do cargo de confiança, o trabalhador que exerce o cargo de gestão referido, no artigo 62, inciso 2, da CLT, é aquele em cujo estabelecimento no qual trabalha é a maior autoridade. O gerente geral de uma agência bancária é o caso típico disso que a gente está falando. O gerente geral de uma agência bancária é, dentro daquela agência, portanto, dentro daquele estabelecimento, a maior autoridade, a maior autoridade ali. Dentro daquele estabelecimento, não há nenhum outro empregado que possa cobrar desse gerente o cumprimento de jornada de trabalho. É evidente que um escriturário, um caixa, um gerente, um exercente do cargo de gerência média, jamais se dirigirá ao gerente geral para lhe cobrar cumprimento de horário. Quem faz isso, quem avalia e determina a sua jornada é o próprio gerente, porque ele é justamente a maior autoridade daquele estabelecimento. Daí que esse gerente, exercente do cargo de gestão, não está sujeito ao regime da duração do trabalho. Se por um acaso, e a gente sabe que isso eventualmente ocorre, se por um acaso ele laborar além da oitava hora diária, ainda assim, não fará jus ao recebimento daquelas horas extras, porque está excluído do regime da duração do trabalho, dada a impossibilidade do controle de sua jornada. Afinal de contas, repetindo, é ele mesmo quem faz esse controle. No entanto, para que isso ocorra, é preciso que esse gerente, esse gerente, esse diretor, aquele que exerce o cargo de gestão, detenha uma remuneração substancialmente mais elevada do que a dos outros empregados que se encontram sob suas ordens hierarquicamente inferiores a ele. E a CLT estabelece que esse valor é de 40%. Ou seja, é preciso que esse gerente receba pelo menos 40% a mais do que os demais empregados. Esses 40%, esse aumento, pode se consubstanciar em uma gratificação específica. O sujeito tem um salário X, igual aos seus subordinados, mais uma gratificação de, no mínimo, 40%. Mas não é necessário que seja assim. Basta que o seu salário em si mesmo seja superior em, no mínimo, 40% a de seus subordinados. Juntando-se os dois pressupostos, vale dizer, o exercício do cargo de gestão e essa remuneração diferenciada, as duas coisas presentes em relação ao mesmo empregado, este empregado, por força do artigo 62, inciso 2º da CLT, está excluído do regime da duração do trabalho e não fará justo, por exemplo, ao pagamento de horas extras, tampouco, caso não tenha usufruído regularmente, do intervalo intrajornada, uma vez que é ele próprio quem define a sua jornada de trabalho. Relativamente a essa questão, vamos às perguntas dos nossos espectadores. O empregador é livre para decidir se controla ou não a jornada do empregado que se ativa em trabalho externo? O trabalhador externo, para que seja excluído do regime da duração do trabalho, artigo 62, inciso 1º da CLT, é preciso que, em relação a ele, não seja possível ao empregador fazer o controle da sua jornada pela própria forma como a jornada é trabalhada. É claro que isso não está a autorizar o empregador, como sugere a pergunta, a que se dispa da vontade, que renuncie ao controle da jornada, por mera vontade, a pretexto de não pagar ao empregado, exemplificativamente, horas extras ou intervalo intrajornada. Não é isso? Se o empregador tem todas as condições de controlar e fiscalizar a duração da jornada do trabalho do empregado que se ativa em serviço externo, mas não o faz por comodismo e porque é economicamente mais vantajoso, porque, afinal de contas, nada pagará ao empregado, não é para essa hipótese que está previsto o artigo 62, inciso 1º. Estou me referindo àquelas hipóteses do empregado que labora externamente e que, por força daquela atividade muito específica, não permita ao empregador fazer o devido controle. Aproveitando a pergunta do espectador e voltando àquele caso clássico do trabalhador externo, que é o motorista, a nova lei, nova, relativamente nova, de 2012, a lei específica para os motoristas prevista na nossa legislação, a nova lei dos motoristas estabelece, ou pelo menos sugere, essa matéria não está pacificada, mas ela sugere que, para todos os motoristas interestaduais, pelo menos, haja controle da jornada de trabalho. Evidentemente, o controle indireto da jornada de trabalho, não um cartão de ponto. Isso está a indicar que, se assim se prevalecer na jurisprudência, que o artigo 62, inciso 1º, que excepciona para esses empregados o regime da duração do trabalho, que o motorista não se enquadrará mais naquela exceção, porque para os motoristas sempre será necessário o controle da jornada de trabalho. Bem, dando seguimento ao que a nossa abordagem sobre a duração do trabalho, na primeira aula eu falei sobre jornada ordinária e sobre jornada extraordinária, e na previsão constitucional acerca da jornada ordinária de trabalho, artigo 7º, inciso 13, previsão essa que estabelece as 8 horas, a jornada de trabalho, a jornada de trabalho máxima, e 44 horas semanais como duração limite da semana de trabalho, o mesmo artigo estabelece, na sua parte final, a possibilidade de compensação de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O que é compensação de jornada? Como o nome está a indicar, compensar-se jornada, significa trabalhar a mais em um ou em alguns dias, e em compensação, trabalha-se menos em um ou outros dias. De tal forma que isso é possível, desde que, segundo a Constituição Federal, se faça esse ajuste por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu estou repetindo nesse aspecto, propositadamente, a exata forma como essa disposição é tratada na Constituição Federal. Jornada de 8 horas e duração semanal do trabalho de 44 horas, ressalvada a possibilidade de compensação de jornada, aspas, ajustada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a possibilidade de compensação de jornada prevista na Constituição está limitada à compensação semanal, porque está inscrita num artigo que cuida da duração diária do trabalho e da duração semanal, e ainda a submete a um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bem, convenção coletiva de trabalho não há maior dúvida. A convenção coletiva é sempre aquele ajuste oriundo da negociação efetuada entre o sindicato de empregados e sindicato de empregadores. Mas quando a Constituição fala acordo, surge imediatamente há dúvidas sobre a possibilidade de esse acordo ser individual, ou seja, aquele firmado entre o empregador e o empregado diretamente, ou o acordo se precisa ser um acordo coletivo, aquele acordo firmado entre o empregador e o sindicato dos empregados. Depois de muito debate, a jurisprudência foi assentada nos termos da súmula 85 do TST, no sentido de que o acordo individual, o acordo coletivo ou a convenção coletiva, mas a dúvida que se estabelecia é, o acordo individual vale? Vale, diz o TST na súmula 85. O acordo individual, o acordo coletivo ou a convenção coletiva servem para ajustar, para combinar a compensação de jornadas. De tal forma que, dentro de uma mesma semana, o empregado pode trabalhar em algum ou alguns dias, além da oitava hora, desde que, na mesma semana, labore a menos em outro ou outros dias. É muito comum, por exemplo, que o empregado sujeito à jornada, a duração semanal de 44 horas, labore de segunda a sexta-feira, durante 8 horas e 48 minutos. Porque 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira, sem trabalho, no sábado, implicará em uma duração semanal do trabalho de 44 horas, que é justamente o limite previsto na Constituição. Esse labor, além da oitava hora de segunda a sexta-feira, não precisará ser objeto de pagamento de horas extras, justamente porque, desde que se tenha feito o acordo individual, o acordo coletivo ou convenção coletiva, estabelecendo a possibilidade dessa compensação de jornada. E pode-se imaginar vários outros horários que atendam a esse ensejo. O empregado que labore de segunda a quinta-feira, 9 horas por dia, mais 8 horas na sexta, temos aí 44 no total, e não trabalhe no sábado. É um regime de compensação autorizado por acordo, convenção, acordo individual, acordo coletivo, convenção coletiva. Isso que eu acabo de mencionar, se encontra na súmula número 85, incisos 1 e 2 do TST. Ainda relativamente à questão da compensação de jornada, a súmula número 85, número 3 do TST, estabelece que, mesmo que haja o acordo coletivo, e relembramos, individual ou convenção coletiva, estabelecendo a compensação de jornada, se a despeito da existência do acordo, ou da convenção, ainda assim, o empregado fizer horas extras, como é que é isso? O empregado faz um acordo coletivo com o seu empregador, e, portanto, é admitido a compensação de jornada. Para facilitar o entendimento, digamos que ele trabalhe, passe a trabalhar, então, de segunda a sexta-feira, por 8 horas e 48 minutos, compensando-se isso com a ausência do trabalho aos sábados. Se a despeito da compensação de jornada, o empregado faz rotineiramente horas extras, ou seja, trabalha além das 8 horas e 48 minutos, aquele acordo coletivo perde validade, ou convenção perde validade. O acordo individual, o acordo coletivo, a convenção coletiva, que estabeleceu a compensação de jornada, perde validade, porque a compensação de jornada, não é compatível com a prestação habitual de horas extras. É só a gente pensar um pouco, não é, pessoal? O empregado que já trabalha no regime de compensação de jornadas, significa que em alguns dias já trabalha além da 8ª hora, compensadas esse período além da 8ª hora, com a ausência ou diminuição da jornada em outros dias. Isso significa um desgaste orgânico maior do empregado. Se, além disso, ele for fazer ainda horas extras, o acordo entende-se inválido. E inválido o acordo, por força das horas extras habituais, como é que fica a situação do empregado na hipótese? Bem, do ponto de vista estritamente matemático, a compensação de jornada nessa hipótese terá se efetuado. Vamos pegar um caso concreto, fica mais fácil da gente visualizar isso. Suponhamos nós todos que o empregado, sujeito a um regime da duração do trabalho, sujeito a compensação da jornada, labore 10 horas por dia. De segunda a sexta-feira, nós temos aí 50 horas trabalhadas na semana. Ainda que tenha sido ajustada a compensação de jornadas, por acordo individual, coletivo ou convenção coletiva, percebe-se claramente que, nesse caso, houve um extrapolamento na duração da jornada, no cumprimento da jornada. E as horas extras habituais, como no caso que eu estou mencionando agora, descaracteriza, torna inválido o acordo de compensação. E, nesse caso, qual é o direito a que faz uso o empregado? Bem, tendo havido o acordo de compensação reputado inválido, todas as horas laboradas, além da 44ª semanal, no meu exemplo, ele trabalhou 50, todas essas seis horas laboradas, além da 44ª semanal, deverão ser remuneradas como horas extras, o que é natural. Mas não apenas isso. Se ele trabalhou, no meu exemplo ainda, 10 horas por dia, a cada um desses dias, dos cinco dias da semana, ele trabalhou duas horas além da jornada diária. São 10 horas no total. Dessas 10 horas laboradas, além da 8ª hora diária, seis delas, nós acabamos de ver, foram remuneradas com adicional de 50% como horas extras. As outras quatro, repetindo, que outras quatro? Eram 10, seis nós já remuneramos com adicional de 50%. As outras quatro, relativamente às outras quatro, será devido apenas o adicional de 50%, e não a hora, mas o adicional. E assim é porque essas outras quatro foram objeto de compensação, matematicamente falando, porque no meu exemplo, não se trabalhou no sábado. A rigor, paga-se os 50% sobre essas quatro horas, porque, tendo-se declarado inválido o acordo, ou a convenção coletiva, ou o acordo individual, para compensação de jornada, essas quatro horas laboradas a mais durante a semana, elas custam mais para o empregador do que as quatro horas que foram subtraídas da jornada do sábado. Porque são horas trabalhadas além da 8ª, que devem ser adicionadas com 50% conforme a Constituição. De tal forma que sobre elas é devido apenas o adicional de 50%. E essa é a disposição da súmula número 85-3 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou pedir licença para ler a súmula para a confirmação e compreensão de todos. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal, que é de 44, no meu exemplo, aquelas 6, porque foi 50 na semana, essas horas deverão ser pagas como horas extraordinárias. E, quanto àquelas destinadas à compensação, as quatro que normalmente seriam compensadas, quanto a essas, deverá ser pago apenas a mais o adicional por trabalho extraordinário. Portanto, basicamente, não há compatibilidade entre compensação de jornada e horas extras habituais. Estou falando aqui sobre compensação de jornada, de toda forma. E uma das espécies de compensação de jornada, talvez a mais utilizada hoje em dia, é aquilo que convencionamos chamar de banco de horas. O que é o banco de horas? Se a gente for buscar na legislação, não vamos encontrar na lei nenhuma referência a essa expressão, banco de horas, que foi, por assim dizer, um apelido que foi dado e que pegou, a respeito da previsão legal, que estendeu, no tempo, a possibilidade de se firmar acordos ou convenção coletiva de trabalho para estabelecer compensação de jornada. Na Constituição Federal, a previsão da compensação de jornada é restrita à semana. O módulo é semanal. Mas a lei, já incorporada à CLT, estendeu a possibilidade da compensação de jornada para até um ano. É dizer, o empregado pode trabalhar a mais em alguns dias e trabalhar a menos em outros dias, fazendo, portanto, a compensação, e essa compensação será ajustada pelo período máximo de um ano. É como se fosse uma conta bancária, só que em vez de dinheiro, conta-se tempo, horas. À medida que o empregado trabalha além da oitava hora diária ou da quadragésima quarta semanal, acresce-se naquela conta positivamente o saldo em seu benefício. Quando ele trabalhará menos em outros dias, decresce-se daquela mesma conta o número respectivo de horas, de tal forma que esse ajuste e a conta final é feita ao fim de um prazo máximo de um ano. Significa, portanto, a possibilidade de compensação de jornada por um período de tempo muito mais elastecido. Esse tipo de compensação de jornada atende com muito mais ao interesse do empregador do que o interesse do empregado. Porque, afinal de contas, até do ponto de vista orgânico, a forma como vai ser manejado o Instituto do Banco de Horas pode causar ao empregado um desgaste muito grande. Quando ele, por um longo período de tempo, conforme o interesse do empregador, faça serviço, trabalhe além da oitava hora, em compensação, num período subsequente, ele vai trabalhar muito menos. Acontece que, do ponto de vista orgânico, esse aumento e essa diminuição posterior não é favorável, não descansa o empregado tanto quanto se ele cumprisse uma jornada uniforme durante todo esse período. Dado o potencial de prejudicialidade ao empregado embutido no sistema do banco de horas, o Tribunal Superior do Trabalho interpretou a sua possibilidade de forma mais restrita. O que é que fez o TST? Entendeu que o ajuste do banco de horas deve ser feito necessariamente de forma coletiva. Isso está a significar que não se admite que o empregador firme com o empregado, um acordo individual, chame o seu empregado, ou João, vem cá e vamos assinar nós dois um acordo aqui para instituir o banco de horas. Isso não é possível. Apenas é possível o banco de horas, instituir-se o banco de horas, através de negociação coletiva com o sindicato de empregados. E assim se faz porque, pelo menos, se imagina que o sindicato de empregados velará pelos direitos, pelo interesse dos integrantes da sua categoria. De tal forma que, se se perceber que o banco de horas, naquela hipótese muito específica, causa prejuízo grande ao empregado, espera-se que o sindicato, ciente da sua missão, da sua responsabilidade, negocie devidamente com o empregador a sua instituição. E, se for o caso, até negue a instituição do banco de horas. O que eu acabo de narrar, a impossibilidade de se estabelecer acordo individual de trabalho para tratar do banco de horas, para instituir o banco de horas, consta da súmula número 85 ainda, só que desta vez, feita em inciso 5º do Tribunal Superior do Trabalho. Também, no caso do banco de horas, não se admite que o empregado trabalhe além da décima hora, diariamente. O que eu quero dizer com isso? Na nossa aula anterior, eu mencionei que o empregado, ao fazer, que pode fazer horas extras, mas há um limite diário para horas extras, de apenas duas. Instituído o banco de horas, é possível que o empregado trabalhe a mais em alguns dias, trabalhe a menos em outros, mas, com relação àquelas duas horas previstas na lei, a exigência se mantém. O empregado trabalhará extraordinariamente, no máximo, duas horas. Bem, no curso do ano, se o banco de horas tem o período máximo de um ano, é evidente que, ao fim desse período, é preciso pegar aquela conta e verificar se, ao fim do período, o empregado trabalhou a mais ou a menos. A legislação estabelece que, se, ao fim daquele tempo, o empregado tiver um saldo positivo de horas, ou seja, ele trabalhou 200 horas extras e trabalhou, depois, a menos, para se compensar, 180. Ele tem um saldo positivo, portanto, de 20. Essas horas devem lhe ser pagas pelo empregador ao fim do período. É possível, ainda, que o contrato de trabalho se extinga, chegue ao seu fim, durante o curso da instituição do banco de horas. Se isso acontecer, determina a lei, de novo, que, se o saldo for favorável ao empregado, é preciso que o empregador faça o pagamento respectivo, porque, do contrário, haveria um óbvio prejuízo a esse empregado. E, basicamente, é essa a sistemática do chamado banco de horas previsto na consolidação do trabalho no artigo 58. Sobre esse tema, vamos às perguntas dos nossos espectadores. Quais são as consequências do saldo desfavorável ao empregado ao fim do período de compensação pelo sistema do banco de horas? Eu falei aqui que, ao fim do período lá do banco de horas, do ano, não precisa ser um ano. Esse é o limite máximo, mas o empregador tem interesse na possibilidade de extensão da duração do banco de horas, por isso que a gente fala, normalmente, em um ano. Se, ao final deste período, diz a lei, o saldo for favorável ao empregado, evidentemente que ele deve receber aquelas horas extras laboradas. Mas é possível, falando em tese, que o empregado, durante aquele ano em que foi instituído o banco de horas, tenha trabalhado menos horas do que o devido. Ou seja, ele fez 100 horas extras e trabalhou a menos 120, hipoteticamente. Conforme a excelente pergunta feita, o que se faz num caso como esse? Bem, quem controla o banco de horas, quem faz o controle, hoje vai se trabalhar um pouco mais, amanhã um pouco menos, durante todo esse prazo de um ano, é o próprio empregador. Dessa forma, é evidente, parece-me evidente que, se o empregador não soube se utilizar do banco de horas, de forma devida, de forma a exigir do empregado, o número máximo de horas de trabalho previstas em lei, nada será devido pelo empregado ao empregador nessa hipótese. É preciso reconhecer que a lei, nesse caso, é omissa. A lei não faz nenhuma referência a essa hipótese de saldo desfavorável ao empregado no momento do término do período do banco de horas e sequer na ocorrência de extinção do contrato no seu curso. Mas é de se imaginar que essa omissão derive dessa lógica. Como é o empregador quem faz esse controle, se o saldo é desfavorável ao empregado, nada será devido pelo empregado ao empregador, ou por outros termos, o empregador não poderá fazer nenhum desconto na remuneração do empregado por esse motivo. Eu acabo de falar sobre o banco de horas, que está fundado na compensação de jornada, de uma forma muito mais intensa. E ainda com relação às hipóteses de compensação de jornada, eu passo a falar a partir de agora sobre um regime fundado na compensação de jornada, um regime muito especial, cheio de detalhamentos, que é a chamada jornada ou sistema 12 por 36. Escreve 12 vezes 36. O que significa 12 por 36? Grosso modo, significa aquelas hipóteses em que o empregado trabalha por 12 horas consecutivas, intermediadas por 36 horas de descanso. Essa é uma jornada muito comum para algumas categorias, como por exemplo dos vigilantes, porteiros, enfermeiros, que trabalham dia sim, dia não, por 12 horas. Por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite, ou das 7 da noite às 7 da manhã, dia sim, dia não. A ideia por trás da instituição desse regime é de que as 36 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho possam compensar o fato de termos aí uma jornada tão extensa. O Tribunal Superior do Trabalho editou recentemente a súmula número 444, dando validade justamente à jornada ao sistema 12 por 36. Sumo a essa que diz que é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vimos anteriormente que a compensação de jornada, aquela prevista na Constituição, exige acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, o acordo individual feito diretamente pelo empregador com o empregado, naquele caso é válido para as compensações de jornada feitas dentro da mesma semana. Vimos ainda que no caso do banco de horas, a compensação de jornada por representar potencialmente um dano maior ao empregado só pode ser ajustada coletivamente. E agora, na súmula 444, o TST repete a mesma regra. Considerando que a jornada 12 por 36 nos dias de serviço exige muito do empregado, o TST fixou a regra pela qual essa jornada só pode ser fixada coletivamente. Isso está a significar basicamente que o empregador não pode chamar o empregado e firmar com ele um acordo individual para que se estabeleça a jornada 12 por 36. Sejamos muito francos, dado o estado de subordinação que o empregado tem em relação ao empregador, é muito provável que, individualmente, o empregado concordasse ainda que no seu íntimo não fosse essa a sua intenção. E é por isso que, nessas hipóteses, tanto do banco de horas como agora, na jornada 12 por 36, existe essa exigência, não é? Para que o empregador valha-se da negociação coletiva com o sindicato de empregados para instituir esse tipo de jornada. Portanto, tanto no banco de horas quanto na jornada 12 por 36, é preciso que a compensação de jornadas seja feita mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. É evidente, nem preciso ir tão longe para que isso seja percebido, as 12 horas de jornada intermediadas por 36 de descanso, baseiam-se em sistema de compensação, porque agora trabalha-se por 4 horas além da jornada normal, 12, 4 horas além da oitava, né? E a compensação que existe aí é justamente o dia seguinte, quando não se trabalha. Lembrando que existe uma previsão legal, segundo a qual só se pode trabalhar duas horas além da oitava hora diária. E aqui trabalha-se 4. É por isso que o TST, no final daquela mesma súmula 444, quando validou excepcionalmente a jornada 12 por 36, precisou deixar claro que não são devidas, no caso dessa jornada 12 por 36, como extras a 11ª e a 12ª hora, porque é possível o seguinte raciocínio. Bom, a jornada normal é de 8 horas. A legislação, a CLT, estabelece que apenas duas horas extras podem ser feitas, mas essas duas horas aqui estão sendo compensadas. Só que a gente está falando de 12, tem mais duas ainda. Essas duas, então, têm que ser remuneradas como extras. E o TST repeliu esse entendimento e fixou que, na 12 por 36, excepcionalmente não é devida hora extra alguma. Aquelas 4 horas além da oitava são objeto de regular compensação. E assim é, porque na Constituição Federal existe o artigo 7º, inciso 13, que fala que é possível a compensação de jornada sem traçar nenhum limite, quanto a sua, nenhum limite numérico. Poderia se compensar, portanto, duas, três e quatro horas, como no caso da 12 por 36. E a mesma Constituição Federal prestigiou os acordos coletivos e convenções coletivas do trabalho. No artigo 7º, inciso 26, que diz que são direitos dos empregados urbanos e rurais o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Considerando que a jornada 12 por 36, como visto, só pode ser ajustada coletivamente, acordo coletivo ou convenção coletiva, então, por aplicação do princípio insculpido lá no artigo 7º, inciso 26, os acordos e convenções coletivas têm suas disposições regularmente reconhecidas, com exceções quando violarem algum direito substancial e não sujeito à negociação. Não é este o caso e, portanto, é possível a negociação coletiva para instituir legalmente, constitucionalmente, a jornada, o sistema 12 por 36, entendeu assim o Tribunal Superior do Trabalho. O sistema 12 por 36, no entanto, traz algumas, pode nos trazer algumas dúvidas. Aquelas mais comuns. Seria possível que o empregado trabalhasse durante o período noturno, na jornada 12 por 36, faz ele jus ao adicional noturno, por exemplo, é possível que a 12 por 36 se dê da seguinte forma, o sujeito trabalha das 19 horas até as 7 horas. Diga-se de passagem, é muito comum que assim seja. Bom, das 22 horas até as 5, como nós, inclusive, veremos adiante, o empregado fará jus ao pagamento do adicional noturno. Mas, no meu exemplo, se a jornada 12 por 36 abranger todo o período noturno de trabalho e se estender para além deste, no meu exemplo, se estendeu para além da quinta hora, não é? De tal forma que o TST já também simulou a matéria no sentido de que o trabalho exercido além das 5 horas da manhã, mesmo na jornada 12 por 36, deve ser objeto do devido pagamento do adicional noturno. Portanto, o empregado que trabalha na jornada 12 por 36, a partir das 7 horas da noite, 19 horas, e que labore, portanto, até as 7 horas da manhã, como qualquer outro empregado, das 10 da noite até as 5 horas, por expressa e em duvidosa determinação legal, receberá o adicional noturno. Mas, das 5 horas da manhã até as 7 horas da manhã, que não é legalmente período noturno, mas se trata da continuidade do período noturno no horário diurno, este empregado fará ajuste ao adicional noturno mesmo nessas horas de prorrogação, portanto, das 5 às 7 horas da manhã. Ainda em relação à jornada 12 por 36, uma outra dúvida muito comum diz respeito aos feriados. Afinal de contas, aquele que trabalha na jornada 12 por 36, e, portanto, dia sim, dia não, naturalmente, em alguns feriados, laborará estatisticamente, provavelmente, laborará na metade dos feriados. Questiona-se se é devido a esse empregado o pagamento dobrado pelo labor nos feriados, como ocorre com qualquer empregado que se ative naquelas jornadas mais comuns de trabalho. Depois de muito tempo de discussão, parece-me que o TST chegou, enfim, à pacificação da questão no sentido de que o empregado que labore na jornada no sistema 12 por 36 e que, por acaso, trabalhe em feriado, deve ter pago em dobro pelo dia laborado no feriado. Por fim, com relação a esses direitos possivelmente duvidosos, muito questionados a respeito da jornada 12 por 36, chegamos ao intervalo intra-jornada. É dizer, saber se quem trabalha na jornada 12 por 36 faz uso ou não ao intervalo intra-jornada. Essa é uma pergunta pertinente, porque até a definição 12 por 36 costuma ser feita da seguinte forma. Trata-se da jornada de trabalho de 12 horas ininterruptas sucedida por um intervalo inter-jornada de 36 horas. 12 horas ininterruptas significaria 12 horas sem qualquer interrupção, naturalmente. Mas já se tem decidido que, mesmo na jornada 12 por 36, é preciso que se conceda o intervalo ao empregado. Que intervalo é esse? O intervalo previsto na própria CLT, aquele segundo a qual, para jornadas superiores a 6 horas, o intervalo é de, no mínimo, uma, no máximo, duas horas. Como esse intervalo não se inscreve na jornada de trabalho, então, o empregado que, por exemplo, entra no serviço às 7 horas da manhã, pode sair cumprindo a jornada 12 por 36, não às 7 horas da noite, mas às 8 horas da noite, porque aquela hora de intervalo que é exigida, nesse caso, não se soma à jornada de trabalho. Sobre a jornada 12 por 36, vamos às perguntas dos nossos espectadores. O sistema 12 por 36 não seria ilegal, já que o empregado trabalha mais de duas horas extraordinárias em cada jornada de trabalho. A jornada 12 por 36 significa, como é óbvio, 12 horas de trabalho no mesmo dia, numa mesma jornada. 12 horas de trabalho numa mesma jornada, ainda que nós tomemos aquela jornada máxima prevista no artigo 7, inciso 13 da Constituição Federal, a jornada de 8 horas, ainda que nós tomemos essa jornada máxima, o empregado terá feito 4 horas além dela. E como eu mencionei anteriormente, inclusive na aula passada, a CLT é clara no sentido de que apenas 2 horas extras podem ser feitas pelo empregado legalmente por dia. E aqui foram feitas 4, não é? O DST, todavia, fez a devida ponderação, nesse caso, porque se trata de uma jornada realmente diferenciada. Existem 36 horas de descanso entre um dia e outro. E é por isso mesmo que no início, logo no começo da redação, da súmula número 444 do Tribunal Superior do Trabalho, existe essa referência. Admite-se excepcionalmente a validade e constitucionalidade da jornada 12 por 36, do sistema 12 por 36. Por que excepcionalmente? Porque, de fato, normalmente não se vai admitir labor extraordinário além da segunda hora. Melhor dizendo, que o empregado trabalhe por mais de 2 horas além da jornada ordinária máxima de 8. Mas, neste caso, isso será admitido, excepcionalmente, como consta de forma expressa na súmula 444 do DST. De tal forma que, considerada a peculiaridade da jornada e também a possibilidade inscrita na Constituição Federal de compensação de jornadas, sem qualquer limitação, não se pode dizer que a jornada 12 por 36 seja inconstitucional. Essa, diga-se de passagem, é uma discussão muito reiterada na jurisprudência, mas, a essa altura, vencida justamente por força da aplicação da súmula número 444 do Tribunal Superior do Trabalho. É preciso deixar claro que aqui, sob alguns aspectos, essas matérias relacionadas a 12 por 36 já se encontram, como eu mencionei, sumuladas pelo TST. O TST já tratou da hipótese da prorrogação do adicional noturno, por exemplo, no caso da 12 por 36. Mas, quando eu mencionei agora há pouco os casos de ser direito do trabalhador que se ativa nessa jornada ao intervalo intra-jornada. Quando eu falei sobre o direito do trabalhador que trabalha nessa jornada ao pagamento dos feriados, essa é a posição majoritária que vem sendo reiteradamente objeto de decisões de tribunais regionais, sendo que alguns têm até súmulas sobre isso. Mas, no TST, são decisões reiteradas, mas que ainda não foram objeto objeto de súmulas daquele tribunal. De tal forma que se tratam de matérias ainda abertas à interpretação. Mas é muito improvável que prevaleça uma interpretação diversa daquela que vem sendo reiteradamente dada pelo TST. Bom, tem-se questionado a respeito, nós vemos na doutrina especialmente, mas não na jurisprudência, essa menção a que o colega que fez a pergunta se referiu sobre a inconstitucionalidade da jornada 12 por 36. Se considerássemos ser inconstitucional a jornada 12 por 36, o que não é, porque o TST já afastou a possibilidade, isso se daria pelo fato de que a prorrogação da jornada teria se estendido para além do que está autorizado na lei. Com toda franqueza, não me parece que se possa falar nesta hipótese precisamente em inconstitucionalidade. No máximo, na pior das hipóteses, em ilegalidade por descumprimento do preceito seletista, mas não é esta, repito, a posição do TST. A jornada 12 por 36 tem sido admitida pela jurisprudência e pela doutrina desde o primeiro momento, no sentido de se tratar, majoritariamente entendida, por se tratar de uma jornada mais favorável ao empregado. Todo o problema oriundo da 12 por 36, do sistema 12 por 36, é que o empregado que trabalha 12 horas, na visão do empregador, isso seria vantajoso para ele, porque na próxima vez que esse empregado viesse ao serviço, viria descansado, tendo em vista que houve 36 horas entre um dia e outro de trabalho. O problema é que no nosso mercado de trabalho, muitos, se não a maioria, dos empregados que se ativam na jornada 12 por 36, aproveitam-se do intervalo de 36 horas entre um e outro dia de trabalho para obter nova ocupação. E, normalmente, nova ocupação em outro emprego submetido à jornada 12 por 36. Isso vai fazer com que esse empregado trabalhe diariamente por 12 horas, todos os dias da semana. Dia sim, dia não numa empresa, dia sim, dia não na outra. Isso, evidentemente, é que faz com que, para esse empregado, haja um imenso desgaste físico e psicológico. Mas, do ponto de vista estritamente daquela relação de emprego especificamente enfocada, ela é uma jornada mais favorável ao empregado. Tanto é verdade que permite a ele, até, não é o ideal, mas que permite a ele, até, obter nova ocupação. Relativamente, ainda, à jornada 12 por 36, e, para arrematar, uma discussão também superada, já há muito, mas que convém mencionar, é a possibilidade, tratada por alguns advogados, especialmente em petições trabalhistas, de se buscar para os seus clientes que trabalharam na jornada 12 por 36, o pagamento em dobro pelos domingos trabalhados. Essa hipótese é absolutamente rechaçada, porque, como é natural de uma jornada em que se trabalha dia sim, dia não, isso vai decorrer daí que trabalhar-se há domingo sim, domingo não. E, nesse aspecto, a compensação é feita naturalmente pelas 36 horas de descanso. De tal forma que o que se paga em dobro, no caso daquele que se ativa na 12 por 36, é apenas o feriado, e não o domingo trabalhado. Bom, e com isso, com o tratamento da jornada 12 por 36, nós encerramos o nosso segundo encontro do curso de Direito do Trabalho sobre Jornada de Trabalho. Caso haja alguma dúvida sobre o que aqui foi falado nessa aula, eu peço que vocês encaminhem por e-mail e serão devidamente atendidos. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br e-mail.stf.jus.br